A equipe acessório agradece sua visita. Nós temos aqui um hard case clear mcover para iPad. Ele tem essa parte de trás para proteger o iPad, com pad de silicone, são quatro, e ele é ventilado. Muito fácil de colocar porque ele tem um sistema de encaixe sob pressão. Então, você vai colocar aqui, apertar as bordas, exatamente como eu fiz, e está pronto. Ele é bastante bonito e sofisticado. Vai fazer com que, durante a utilização, ele não se mexa da mesa, ele fica muito firme. E, além de tudo, vem com uma tampa acrílica, que vai também ser fechada por pressão. Está pronto. Totalmente protegido. Frente e verso. Acessório agradece. Pague menos. Viva melhor.